engenheiros e engenheiras de pesca, que faz tempo que eu não me reúno com engenheiros de pesca e estou com saudade. Então, eu queria dizer o lugar que eu falo, de onde é que eu estou falando. Primeiro, eu sou sertanejo, sou pernambucano, estudei na Universidade Rural Engenharia de Pesca, depois fiz essa trajetória aí que o Marcelo falou, mas sempre buscando uma relação mais direta com os movimentos sociais e com as organizações não governamentais, que trabalham com comunidades rurais, assentamentos rurais, pescadores artesanais também. E, mais recentemente, na eleição do professor Marcelo para a reitoria da Universidade Federal Rural de Pernambuco, eu fui convidado para fazer parte da equipe de extensão da universidade. Então, eu entrei agora, estou recém-chegado, estou me apropriando do funcionamento da pró-reitoria. O pró-reitoria é o professor Moisés Santana, e eu estou aqui na condição de coordenador de educação continuada. Então, nós estamos ali num trabalho inicial, numa perspectiva de reestruturação do trabalho de extensão na universidade. buscando trazer um debate sobre as questões norteadas por Paulo Freire, e aonde a questão da curricularização assume um papel central. Então, a primeira coisa é essa, é agradecer o convite e dizer que eu falo desse lugar de professor da universidade, mas de um vínculo com a sociedade civil e os movimentos sociais. E, a partir desse lugar, eu acho que o debate que nós queremos fazer sobre a acreditação da extensão no ensino superior, ele é um debate que coloca a gente diante de uma questão paradigmática, como colocou a professora Tatiana. A gente quer fazer a acreditação para fortalecer o quê? Que visão de mundo e que paradigma de ciência orienta as nossas ações? De ensino, de pesquisa, de extensão na construção da universidade que nós queremos. Eu acho que a gente pensar, e a gente quer desenvolver um processo de acreditação, a gente tem que pensar qual a direção que a gente quer caminhar. Porque nós vamos enfrentar um debate que não é só de ordem prática, mas é de ordem conceitual. Nós precisamos enfrentar esse debate de ordem conceitual no âmbito da formação profissional na universidade. Por isso que eu faço essa pergunta, que universidade nós queremos? Que profissional nós queremos? A Constituição brasileira, ela dá muita autonomia para as universidades. Apesar dos últimos tempos sombrios, autoritários, uma perseguição enorme, mas nós temos um gozamos de autonomia administrativa e, ao mesmo tempo, a Constituição estabelece a perspectiva da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Quando se pensa na palavra indissociabilidade, você pensa na questão de que não se separa, na questão que não se dissocia. Todavia, o que me parece é que nós nos orientamos de forma hegemônica na universidade por uma ciência que estabelece exatamente a fragmentação, estabelece o reducionismo, estabelece o cientificismo, o objetivismo e a perspectiva universal. ou seja, uma ciência que fragmenta aquilo que a Constituição diz, que não se pode dissociar o ensino da pesquisa e da extensão. Nós, ao nos orientarmos por essa perspectiva hegemônica desse modelo científico eurocêntrico ocidental, nós fragmentamos o conhecimento, nós tornamos as coisas padronizadas independente do tempo e do espaço. Nós descontextualizamos a realidade. Nós não trabalhamos com a perspectiva de realidade onde os estudantes e os professores e a população se insere. Nós fazemos uma educação descontextualizada. Então, essa perspectiva hegemônica, ela embasa também a extensão. Ela embasa também a extensão. Ou seja, tudo aquilo que nós falamos de educação bancária, tudo aquilo que nós falamos de assistencialismo, de fusionismo, toma como base essa perspectiva científica que é colonizadora, que desvaloriza e despreza os conhecimentos tradicionais, que não reconhece os saberes locais. Então, essa perspectiva de extensão que é hegemônica, é uma extensão fundamentada numa lógica de um pensamento eurocêntrico, que desconsidera tudo que vem desde o território. A extensão, na verdade, o processo de curricularização ou de creditação da extensão, ele traz uma oportunidade, e aí é que eu acho que é importante entrar nesse debate, de uma mudança paradigmática, de uma mudança numa perspectiva que nós precisamos avançar num debate de forma participativa. Ou seja, ele faz uma articulação da teoria com a prática, de uma forma permanente, enriquecedora e dialética. a gente vai trabalhar numa perspectiva da produção do conhecimento desde uma pluralidade teórica e metodológica. A visão de mundo que a extensão propõe é uma visão sistêmica, não é? É uma compreensão mais abrangente. O desenvolvimento de uma consciência crítica, uma presença ativa, um diálogo permanente de conhecimento, a universidade como espaço acolhedor e aberto às diversidades epistemológicas e socioculturais. E uma formação de qualidade socialmente referenciada na realidade. Veja, nós temos uma legislação que aponta nessa direção. Todavia, a prática hegemônica na universidade aponta na perspectiva de um outro paradigma que não reconhece essa perspectiva. Então, desse modo, nós acreditamos aqui na Projetoria de Extensão de que a atividade, como disse a professora Tatiana, de acreditação, ela não pode, em hipótese alguma, ter uma atividade uma atividade burocrática como um decreto que se estabelece e que se cumpre. O processo de acreditação é um grande desafio institucional que deve ser precedido de um processo amplo, participativo, dialógico, que mobilize capacidades, toda a comunidade acadêmica, as instituições, para desenvolver um processo de acreditação. Ou seja, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, nós que trabalhamos diretamente com a extensão, temos que aproveitar essa oportunidade para repensar o paradigma de formação nas ciências agrárias, particularmente na engenharia de pesca. E a gente repensa não como um modelo de acreditação de cima para baixo, um modelo vertical, mas numa perspectiva de que isso possa, de fato, permitir um processo de oxigenação, de reflexão, através de fóruns, de debates, que mobilize a comunidade acadêmica, os técnicos, os professores, os estudantes, para refletir sobre um novo paradigma que seja, que, de fato, ele compreenda a indissociabilidade entre o ensino de pesquisa e extensão. Então, a legislação é uma legislação clara, ela é fácil de entender, na minha opinião, está tudo normatizado ali nas diretrizes que está colocado, essa diretriz, essa resolução 07 aí do MEC de 2018, ela traz claramente todo esse processo, eu acho que não se trata, evidentemente, de você estabelecer os 10% para os cursos, mas sim de questionar e repensar o papel da extensão no processo de desenvolvimento da universidade. Nesse contexto que a gente está vivendo, em que uma universidade, ela, de certa forma, está ancorada, presa a um pensamento do século XVI, do iluminismo, da ciência moderna e convencional, a gente está tendo uma oportunidade com a curricularização, com a acreditação, de fazer um debate sobre o paradigma de formação dos nossos estudantes. Para mim, esse é o elemento central e é o maior desafio que está colocado. é importante que a gente discuta com os cursos a parte operacional, sem dúvida alguma, como se faz isso, dar toda a assessoria possível para... Mas a gente tem que colocar essa relação teoria e prática em outro lugar. Temos que colocar os saberes populares, aqueles saberes gerados a partir da vivência concreta, em outro lugar no debate da universidade. Precisamos pensar uma perspectiva epistêmicas, não só uma única epistemologia, não apenas um único conhecimento como central e verdadeiro e absoluto, mas pensar na universidade como esse espaço acolhedor, pluralista de diferentes concepções de metodologia, de epistemologia, de conhecimento para construir. E, desde essa perspectiva, a gente vai ter a possibilidade de uma formação profissional de estudantes numa perspectiva de que eles terão uma vivência enquanto protagonistas de mudanças sociais junto à comunidade. Essa é a oportunidade central que nós estamos tendo de permitir que a gente, enquanto docente, que os nossos discentes e que a universidade como um todo traga essa realidade social complexa e contraditória para dentro da universidade. A gente, em suas diferentes perspectivas, trazer essa diversidade para dentro da universidade, para fazer esse debate e relaborar uma práxis. Essa, para mim, é a questão essencial que eu acho na formação dos estudantes de forma integral, numa perspectiva construtiva e transformadora da sociedade. É isso que eu acho que é central nesse debate. É a gente buscar enfatizar o modelo de pensamento que nos orienta. Porque na medida em que a gente, como Paulo Freire tanto falou isso, traz a realidade social, traz a prática, traz a vivência para dentro da formação acadêmica, a gente faz uma elaboração teórica desde uma perspectiva de um pensamento coletivo e, portanto, mais correto. Na universidade, a gente está chegando agora, estamos num processo de apropriação da prorretoria de extensão. E tudo é muito diferente do que a gente fazia antes. A velocidade, o ritmo, e, além disso, nós estamos num contexto em que esse trabalho que a gente está fazendo de transição está se tornando mais complexo por conta da pandemia. Mas a gente tem feito um esforço de fazer uma atuação e uma resposta que eu acho que a extensão tem um papel preponderante nesse momento que nós estamos vivendo, mesmo que a extensão exija, mais do que outras atividades, a presencialidade, nós, da extensão, temos uma responsabilidade muito grande nesse momento em função da crise sanitária que estamos vivendo e da crise política com perdas de direitos e com ameaças à universidade. Então, nesse contexto, a universidade, ela, da pandemia, ela desenvolveu uma solidariedade ativa e criou um programa que o professor Braz conhece, que o professor Pleito conhece, que se chama, não é um programa, é uma campanha Ruralinda Solidária. Inclusive, o professor Braz fez uma doação de várias telas, mais de 30 telas para essa campanha da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E a universidade, ela desenvolveu a partir da Ruralinda Solidária um conjunto de iniciativas voltada para uma solidariedade ativa através da doação, da arrecadação de fundos e doação de alimentos, de máscaras, mas também atividades junto a crianças com câncer em hospitais de Recife. Então, fez uma ação muito importante e continua fazendo. A proposição da Projetoria de Extensão é transformar essa campanha do Ruralinda Solidária em um programa de extensão. Nós queremos transformar num programa de extensão articulado com o programa Mão Solidária que incorpora um conjunto de movimentos sociais, Arquidiocese de Olinda e Recife, a Santa Casa de Misericórdia, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade de Pernambuco, institutos federais de todo. Então, existe um grande consórcio de universidades solidárias. Nós vamos entrar aí dentro desse consórcio a partir de um programa que nós estamos transformando nessa campanha num programa permanente que se chama Ruralinda Solidária. esse será um programa. Nesse sentido também de enfrentamento a essa ação, nós fizemos um edital específico que foi o Best COVID. Eu acho que vários companheiros tomaram conhecimento aqui, específico para os professores e estudantes atuarem no enfrentamento da pandemia, sobretudo junto às populações vulneráveis. mas também temos o Best 2020. O Best 2020 era muito diversificado, nós conversamos com os coordenadores dos cursos para que os Best, para que as Bolsas de Extensão 2020, elas fossem ajustadas ao contexto da pandemia. E nós ajustamos tudo isso, isso já está em implantação agora a partir de setembro, né? E, além disso, nós estamos também desenvolvendo um processo bastante participativo, o Cleit tem acompanhado por isso, nós estamos trabalhando bastante na construção de um fórum permanente de extensão de cidadania e cultura na Universidade Federal de Pernambuco. Ou seja, nós desenvolvemos todo um processo de diálogo com diferentes áreas da universidade, as comissões de extensão da universidade, alguns núcleos da universidade, para a construção de um fórum permanente de extensão de cidadania e cultura. Esse fórum, ele já tem princípios, tem objetivo, esse fórum, ele já tem as suas diretrizes principais, já tem uma composição, e ele vai ser lançado na quinta-feira, dia 20, às sete horas da noite, esse fórum vai ser lançado. a presença da presidenta do Fórum Nacional de Extensão, o professor reitor da universidade, o vice-reitor. Então, esse é um fórum, é um espaço de diálogo, não só interno, mas externo com a comunidade acadêmica, e esse fórum, ele será um locus de discussão do processo de creditação, ele é um locus de discussão do processo de construção de uma política de extensão para a universidade. Nós estamos muito animados com essa perspectiva porque as reuniões do fórum têm sido extremamente participativas, as reuniões do fórum têm sido extremamente animadas, um grupo de professores voluntários, o professor Cleiton está aqui, que está assumindo muita coisa na realização do fórum, na construção do fórum, e esse fórum ele traz a possibilidade de a gente fazer um debate exatamente participativo, dialógico, para construir a proposta de creditação da extensão na universidade. Então, assim, esse fórum queria fazer um rápido comercial de que ele vai ter duas ações, uma ação que nós já começamos é de estimular o plantio de mudas dentro da universidade, mas também que os professores, as professoras e os estudantes produzam mudas, já foram plantadas algumas mudas essa semana nos diferentes campos da universidade, Serra Talhada, acho que vai plantar, não é? Mas já foi plantada na UACSA, já foi plantada aqui na universidade aqui em Recife, vai ser plantada amanhã também lá no Codai. Então, uma campanha para estimular o plantio de muda que depois a gente quer transformar em uma ação de enfrentamento ao aquecimento global, ao aquecimento global. Então, esse fórum é essa e trabalhar com o fórum na construção de uma perspectiva participativa, dialógica para a construção da acreditação junto à comunidade acadêmica, valorizando, sobretudo, a participação dos diferentes segmentos, mas fazendo um debate amplo, bem centralizado, porque a universidade tem quatro campos, tem 1.350 professores, 15 mil alunos, então é um processo que vai demandar muito tempo e nós estamos nos preparando para que no próximo ano a gente possa se dedicar ao trabalho de curricularização, mas numa perspectiva epistemológica, numa perspectiva científica aberta, contextualizada, valorizando o diálogo de saberes, porque nós, a academia, na detentura dá um único conhecimento que existe, precisamos abrir esse debate e fazer com que a universidade seja acolhedora de perspectivas epistemológicas pluralistas. é isso, muito obrigado pela participação, convido a todas e a todos para o lançamento do fórum amanhã às 19 horas, vai ser no YouTube oficial da Universidade, Universidade Federal Rural de Pernambuco, numa coisa que chama, num programa chama Ruralife, amanhã às 19 horas. Muito obrigado. Sou Marcos, agradeço a sua participação. e aí